Boa tarde, mano. Tudo bom? Boa tarde. Tudo bom. Beleza. Tinga? Tudo bem? Tinga, gerente de futebol do Cruzeiro, porque comemoração ontem, né? A rapaziada comemorou, teve que vir o Tinga, né, Tinga? Verdade, mas eu não tava nos planos, não. Eu tava estudando aí na CBF e me pegaram ali... Tinga foi escalado de última hora e ele que não foi escalado de última hora e fez o gol decisivo ontem. Diego, como é que tá? Tudo bem? Boa tarde a todos. Tudo bem? Dia bonito, né? Maravilhoso. Que nem a sua roupa. Tá maravilhoso, Diego. Profe Reinaldo Hueda, bem-vindo. Muito obrigado. Qualquer problema com o português, falaremos despacito. Suave, suavecito. Devagar, devagar. Despacito, todo mundo conhece agora, né? Com a música ficou fácil saber até o que é despacito. Muito bem. A gente vai começar aqui o nosso sorteio. Obviamente, temos algumas surpresinhas, algumas coisas pra mostrar pra vocês, mas eu não vou ficar aqui no púlpito, porque parece que eu tô rezando aqui. Eu não sou pastor, mano. Eu vou ficar aqui mais do lado de vocês, ficar aqui mais integrado com quem vai fazer essa disputa final. Pode se encostar no troféu. Dá um beijinho. Boa sorte pra vocês, tá? Dá uma fitinha azul de um lado, um vermelho e preto do outro. E agora eu já passei pra esse lado, porque temos uma surpresa, uma mensagem pra vocês. Mano, Tinga, um torcedor do Cruzeiro, que tava lá no estádio, presenciou a classificação do Zerão e mandou um recado pra vocês. Vamos ver. Vamos lá, Cruzeiro. A mesma força do jogo de hoje contra o Grêmio. Mesmo segundo tempo, a mesma raça, hein, galera? Força, a torcida vai estar aqui lotada. Vamos ser penta em cima do Flamengo, galera. Força pra todo mundo. Valeu! Torcida lotada. O que quer dizer a torcida lotada? Eu entendi mais ou menos, mas é que é uma torcida lotada, ele quer. Tava um pouco empolgado, ele, né? Ah, um pouquinho, né? O microfone e a câmera... Acho que ele tem muito pão de queijo. O microfone e a câmera também inibiram ele um pouquinho. E já escolheu que o time tem que jogar como jogou no segundo tempo. O que significa isso, mano, pra você? Que ele achou melhor no segundo tempo. Nós também, né? O problema é que o adversário não concorda sempre com a gente, né? Mas vamos tentar fazer o melhor, claro. Chegar à final foi importante pra o Cruzeiro. O Cruzeiro é o único time que chegou nessa reta final não tendo disputado a Libertadores. Iniciada a competição desde o início, foi uma caminhada longa, né? Mas também serviu de aprendizado pra gente. Passamos por Murici, lá no Nordeste, passamos por Volta Redonda, passamos por Chapecó, que foi muito duro passar, né? Então, a equipe se preparou. E chegar nesse momento é o objetivo de todo mundo. Agora é desfrutar e jogar o melhor futebol. É isso aí, mano. Tem toda razão. Agora eu vou passar pro outro lado. Dê um beijinho aqui do lado, que tá a fita azul e branca. Vou dar um beijinho no vermelho e preto também. Mas fica igual, né, Diego? E agora vamos assistir o recado do torcedor do Flamengo pra vocês. Vamos lá. Foi bacana que ele fez uma tatuagem da digital dele mesmo aqui, né? Sem pintar, só batendo, já ficou pronto ali. Vai ter que bater muito nesse braço aí, hein, Diego? Que é raça demais, hein, velho? Muito, muito. Mas realmente é contagiante, viu, cara? É contagiante. Ontem foi mais uma prova disso. Maracanã lotado, torcida apoiando o tempo todo, sem dúvida nenhuma, que é algo a mais que nós temos quando jogamos ao lado deles. Maravilha, Diego. Bom, professor, gostou do torcedor? Bom, eu acho que essa é a paixão da torcida do Flamengo, não é? Aí está demonstrado tudo. Você viu a camisa que ele estava usando? Aquela camisa... Se eu estiver errado, presidente, me corrija, porque eu achei muito bacana a história da camisa, a gente mostrou lá no Esporte Espetacular. Vou fazer uma propaganda também aqui, né? A camisa, o azul e amarelo, além de ser as cores históricas do Flamengo, não é, presidente? Elas têm a ver com as cadeiras do Maracanã. Sabia disso, professor? Sim, me disseram algo no dia da apresentação. Ah, então eu estou gastando tempo à toa aqui. Achei que tinha contado uma baita novidade, ele já sabia. Tudo bem. Ah, e também não dá para acertar todas, né? É que nem fazer 10 gols. Não é difícil fazer 10 gols num jogo só. Então, gente, agora a gente já viu aí os vídeos, as campanhas dos times, dos torcedores. Eu queria aproveitar e chamar, por favor, o Manuel Flores, que é o diretor de competições da CBF. Ele vai falar para a gente basicamente aí das regras do sorteio e da final da Copa do Brasil. Manuel, por favor. Obrigado, André Olli. Boa tarde a todos. Vou seguir um protocolo. Primeiramente, agradecer a presença de todos aqui, algumas presenças ilustres, registrar aqui a presença do secretário-geral da Comembol e de dois diretores também de competições de marketing da Comembol que nos prestigiam com a presença, além das duas diretorias. Agradecer o empenho das duas diretorias para trazer essas figuras tão importantes aqui para esse sorteio e habilitar ainda mais o sorteio dessa tarde. Bem, seguindo o protocolo padrão nosso aqui da CBF, em nome do nosso presidente, fazer esses agradecimentos todos e ler o item do regulamento que prevê a realização desse sorteio, algo que é necessário e importante, que é justamente o artigo 14 do regulamento específico da competição, que diz que o mando de campo de todas as partidas pertencerá ao clube colocado à esquerda da tabela elaborada pela DCO, Diretoria de Competições. E pulamos para o parágrafo terceiro desse artigo, que trata das fases a partir da segunda fase para as demais fases, inclusive a segunda fase que será disputada em partida única. Os mandos de campo serão conhecidos através de sorteio público a ser realizado pela DCO, não sendo permitido acordo entre os clubes para a não realização do sorteio. essa é uma questão protocolar, necessária e importante para darmos andamento ao sorteio propriamente dito. O sorteio vai ser simples, né, Andréoli? A bola selecionada com a logo do clube irá definir onde será o mando no jogo da volta, correto? e só para registrar, para finalizar, pessoal, lembrando que o gol qualificado para a fase final, para a decisão, não existe, ou seja, não há o gol qualificado para esta fase da competição. Isso é importante lembrar, é uma novidade recente, mas não custa lembrar a todos. Andréoli, obrigado pela sua presença e obrigado pela parceria de todos do Sport TV também nesse evento. Valeu, obrigado, Manuel Flores aí, o diretor de competições da CBF, explicando uma coisa que é muito importante, eu tive o prazer, que prazer, hein, mano, de almoçar o lado humano e fiz essa pergunta no ouvido dele, vou fazer essa pergunta para o professor Rueda, muda, mano, muda o não ter o gol qualificado para a final, muda a estratégia, muda como você joga? Muda, muda o jogo. Hoje nós sabemos que todo mundo que vai jogar fora de casa, tem o objetivo de no mínimo fazer um gol e isso altera a disputa do jogo seguinte. Continuamos tentando fazer um gol fora de casa com o saldo simples como objetivo de vencer a partida, de fazer o resultado ou no mínimo empatar, mas ele muda sem dúvida nenhuma como estratégia. E do fundo do seu coração, mano, é seco, claro, é melhor jogar primeiro em casa ou a segunda? Melhor é jogar, afinal. Seja do jeito que for estabelecido aqui e a gente tem por hábito e por experiência achar bom aquilo que o sorteio decidir. Boa, mano. É isso aí. Agora, deixa eu ir aqui do lado do Rueda para saber a mesma coisa. Profe, como fala em espanhol, não? Profe? Bueno. Professor, muda quando não tem o gol qualificado, muda para você também o jeito que você vai jogar, o jeito que você vai botar seu time em campo e você prefere jogar primeiro em casa ou fora? Penso que o Flamengo sempre vai a sair a proponer, a buscar o jogo e é o que sente, a sensibilidade que tem o equipo e, bueno, eu creo que, independente de onde iniciemos terminemos, a ideia é sempre tratar de sair a proponer. E melhor jogar em casa a primeira ou melhor jogar em casa a segunda partida? Igual. Creo que, se se tiene um equipo competitivo, o Flamengo tiene la gran ventaja de su torcida e, se marcamos diferencias local ou tenemos que ir de visitante ou iniciamos de visitante e terminamos de local igual va. Uma substituição, um cambio, presidente, é certeza, um cambio, seguro em Flamengo. Cambiar el color de lante ojos. Vamos mudar a cor do óculos, que esse aqui é azul. Vamos potenciar um rubro negro para as finais aí, viu, professor? Assim fica de acordo. Então, vamos para o sorteio. Chegou a hora que todo mundo esperava. Gostou, né, moleque? Está rindo. Com esse óculos escuro você comemora a vitória do Cruzeiro até altas horas. O que é isso? Maravilha. Então, vou chamar a Paula. Ela vai ser a pessoa... Você é literalmente a menina dos nossos olhos, Paula. Por favor, vem para cá. Nós não parecemos no Silvio Santos. Vem para cá, Paula. Vem para cá. Você veio da caravana de onde, Paula? Muito bem. Olha só. Então, só explicar basicamente. São cinco bolinhas de cada time. Cinco bolinhas do Flamengo, cinco bolinhas do Cruzeiro. As bolas têm o mesmo peso, o mesmo calor, o mesmo número de distintivos. E a Paula vai colocar uma de cada vez e dá aquela chacoalhada maravilhosa. Vai, que é sua, Paula. Ela vai mostrar uma por uma para a câmera para não ter teoria da conspiração, para vocês não acharem nada, porque não tem nada. É um sorteio normal. Vai chacoalhar, vai sair uma bolinha. E o mais importante de tudo, o símbolo que sair, seja Flamengo, seja o Cruzeiro, joga a segunda em casa, certo? Então, assim que ela sortear, já vai aparecer aqui. Dia 7, a primeira final, ou Mineirão, ou Maracanã. E dia 27, a finalíssima, ou Mineirão, ou Maracanã. Enquanto isso, o Paula vai mostrando um símbolo do Flamengo, um do Cruzeiro, um do Flamengo, um do Cruzeiro. Foram três só, são dez, tá, gente? Então, vai, né? Pensando nessa final, imaginando as estratégias dos times. Diego, fazendo aquela fezinha pra quê? Pra sair qual o símbolo? Fala, Diego. Pra ser campeão. Nada mais justo. Ninguém fala, eu vou falar, eles não falam, mas eu vou falar. Na verdade, na verdade, eles preferem jogar o segundo em casa. Eles preferem jogar o segundo em casa. Sim, isso é lógico, que é bom, mas também não é um fator fundamental. Não é um fator fundamental. Bom jogar primeiro em casa se for 3x0, né? Aí é bom. Mas sem dúvida nenhuma que se pudesse escolher, mas acaba sendo, como eu disse, principalmente por esse detalhe do gol qualificado. Tudo em aberto. É, vou falar outra coisa, né, Tinga, o Diego, o Namoel. Ganhar e levantar o troféu perto da torcida é melhor, né? É ou não é? Também, também seria bacana. Hein, Tinga? É bem melhor, né? Quanto você levantou já? Quantas Copas do Brasil, Tinga? Copa do Brasil, duas. Que isso, hein, moleque. O professor também já levantou uma, né? Uma. Um vice-campeonato e um troféu. E agora? Agora vai ser a... Tirateima. Pode ser uma grande estreia, hein, Rueda? Mas chegar e já ganhar uma Copa do Brasil, maravilhoso. Maravilhoso. E agora parou? Parou de falar. Concentração máxima. Paulo, a chacoalha é muito. Mas... Tá tipo liquidificador. Não, tá muito sutil, Paulo. Você que vai tirar, que eu jamais quero ter essa responsabilidade, porque eu, se eu tirar, o negro vai ficar me conectando. Você, Paula? Ninguém vai conectar. Quero ver quem vai ter coragem de conectar a Paula aqui. Eu duvido. Alguém grita, para? E ela pega uma bolinha. Vai lá. Alguém grita, para? Para. Pronto. Pode pegar, Paula. É agora. Chegou a hora. Vamos ver quem vai jogar o segundo jogo em casa. Ô, Cruzeiro! Eu cantei a bola. Até que eu falei antes, que eu estava tão ansioso. Aqui o Tinga também estava levantando o pescoço. E a Paula sorteou. Vamos mostrar mais uma vez aí, fechadinho, para vocês verem. Paula, mostra lá, por favor. É isso aí, ó. O Cruzeiro fará o segundo jogo em casa. Então, está aí, ó. Jogo 2, dia 27 de setembro, em Belo Horizonte. E o jogo 1, dia 7, no Maracanã, né? Maracanã, né, presidente? Dá para cravar, já que é Maracanã? Tudo indica. Bom, se o presidente falou tudo indica, ainda está aquele 90 e tantos por cento, não está 100%. E o Cruzeiro, no Mineirão, mano, vai decidir em casa. Bom. A gente... Perdão, gente. Está difícil hoje, tá? Nós não abordamos antes, porque você tem que esperar o sorteio. Também não vai criar uma situação que depois você já perde no sorteio. Não se adianta nada. Mas é bom. Está decidido. Vai ser assim. Numa disputa como essa, tão grande, entre dois grandes clubes brasileiros, você não pode jogar só 90 minutos. Você tem que jogar 180 minutos. Vai ser necessário que se façam dois grandes jogos para conquistar o título. Então, independentemente de lá ou aqui, tem que jogar bem. Tem que buscar vitória. Quando a gente fala de dois grandes campeões, são dois grandes campeões da Copa do Brasil. O Cruzeiro seis vezes finalista, quatro vezes campeão. O Flamengo seis vezes finalista, três vezes campeão. Ou seja, deixa eu atravessar para cá. Paula, Paula, muito obrigado, viu? Valeu, Paula. Obrigado. Diego. Então, a decisão vai ser fora. O primeiro em casa. Já muda? Por exemplo, perguntei, muda o negócio do gol qualificado? Você saber que joga a primeira em casa, a segunda fora. Muda já alguma coisa também? Não, no meu ver, não. Como eu disse, não é um fator determinante isso. Eu acredito que agora é concentração total nesse primeiro jogo da final. Fazer um grande jogo, buscar o resultado. E, a partir daí, a gente pensa no próximo. Tá certo. Professor Rueda, o que achou do sorteio? Bom, o sorteio só podia ter dado uma coisa ou outra. Não tinha muitas opções. Eu perguntei para você e para o Mano, se mudava a história do gol qualificado. jogar uma fora, jogar a primeira em casa e a segunda fora, muda alguma coisa no seu planejamento. Não precisa contar, porque o Mano nem está prestando atenção. É importante, acho que o equipo chegue a um bom nível. Indudablemente, que este primeiro jogo vai ser determinante, porque são 90 minutos que vão marcar muito para os seguintes 90 minutos e esperar que nós tenhamos um bom jogo. Boa tarde, Diego. Aqui atrás. Aqui. Boa tarde. Tudo bem? Agora que já está definido, como é a preparação para um jogo como esse? Ver muito vídeo, estudar muito adversário. Vocês já antes já estavam vendo as possibilidades, Grêmio, Cruzeiro. Queria que você falasse como são esses próximos dias agora, até para não pensar só nisso. Imagino que seja difícil. Sem dúvida nenhuma. Acho que chega o momento de fazer essa análise mais profunda. Lógico que nós já sabíamos da possibilidade, já jogamos contra o Cruzeiro, contra o Grêmio também, que era outro candidato. Sabemos mais ou menos aquilo que vamos encontrar, mas vamos nos aprofundar nas informações, nas análises, nos treinamentos. Sem dúvida nenhuma que vai chegar esse momento é que, obviamente, o nosso treinador sabe melhor de se aprofundar e se preparar para esse jogo. Legal. Só pedir para os colegas, por favor, se identificar e falar seu nome e o veículo, não é o carro, né? Valeu. Tá bom. Bruno Gilfrida, do Globosport.com, de novo. Rueda, boa tarde. Aqui. Desde que você chegou no Flamengo, são 270 minutos já sem tomar gol. Foi algo que você, a primeira coisa que você tentou mudar no time, a forma do time se defender para depois pensar em melhorias no ataque, mas queria saber se isso foi um pedido seu mesmo, para o time se fechar um pouquinho mais ali na defesa. Boa tarde. Bom, penso que sabíamos o momento que estava atravessando o equipe, havíamos estado no jogo anterior no Belo Horizonte contra Atlético Mineiro e penso que é um partido que não corresponde a a realidade do equipe, mas fizemos algumas recomendações de ordem táctico do equipe, buscando ganhar essa confiança, recuperar essa autoestima e que partindo desse ordem buscáramos os partidos, não? acho que tudo passou por aí por ganhar esse ordem e essa segurança defensiva que nos brindaram a possibilidade de buscar o jogo e de buscar os resultados. dêem aqui em cima com a sua esquerda, a gente está ao vivo também no Twitter e os torcedores estão fazendo perguntas, a gente tem uma pergunta aqui da arroba carol dias crf, Diego, qual a sua sensação em ter feito um gol tão importante? e ela comenta em relação à sua comemoração, que foi uma coisa muito explosiva até pelo momento do jogo, qual a sensação, o que você sentiu para comemorar daquele jeito com a torcida? Sem dúvida que eu não vou conseguir explicar e transmitir em palavras o meu sentimento, o sentimento do gol em geral e principalmente do gol como o de ontem, a reação não poderia ser diferente, um jogo tão disputado, difícil, o gol da classificação comemorei acho que umas cinco vezes ali o mesmo gol, enfim, torcida toda presente, família, amigos, são momentos que, como eu disse ontem depois do jogo, nós trabalhamos diariamente para alcançar esses momentos e quando isso acontece renova o nosso ânimo, a nossa motivação, confiança, enfim, são momentos muito especiais, nem sempre as coisas, como eu digo, saem como nós planejamos, mas ontem saiu e poder participar diretamente dessa classificação é mais um momento especial que eu vivo com essa camisa e que vai ficar guardado para sempre no meu coração. Boa tarde a todos aqui com a mão e o braço levantado, Rueda, Diego, Tinga, a minha pergunta é para o Mano Menezes, tudo bem, Mano? Cícero Mel, da ESPN Brasil? Tudo bem, Jesus. A minha pergunta é justamente com esse item do regulamento que não tem o gol qualificado na final, a competição veio toda com o gol qualificado, mas aí muda para decisão. Você falou da sua preocupação no jogo contra o Grêmio, que era não tomar um gol no primeiro tempo. Como é, não especificamente para o Cruzeiro, mas como é que muda na cabeça dos treinadores taticamente, como vai enfrentar uma final dessa em que vocês estão habituados a jogar a Copa do Brasil sabendo que está na cabeça de todo mundo que o gol é muito importante fora de casa e não sofrer gol em casa. Aí como é que muda taticamente como você tem que fazer um trabalho de preparação para não afetar a cabeça dos jogadores e entender que é um jogo diferente essa final, dessa forma? Primeiro, particularmente, eu penso que deveria permanecer o mesmo regulamento. se se joga toda a competição com a valoração do gol fora, deveríamos jogar a final da mesma maneira. Não entendo muito por que não. Existem também outras competições que seguem na mesma linha, mas minha opinião pessoal é que deveria permanecer igual. Jogamos todo o torneio assim, vamos jogar a final também. O que muda é que o gol tem o mesmo valor. No caso de igualdade, vai estar o saldo simples como diferencial. É o que muda. Taticamente, não vai mudar nada. Estratégicamente, pode mudar um pouquinho. Se você marcar esse gol fora, ele tendo uma... Em caso de igualdade, ele tendo valor, ele pode decidir a competição, ele pode decidir a passagem. Nesse caso, passa a não decidir mais, então, estrategicamente, pode mudar um pouco. mas isso lá no final dos 180 minutos. Boa tarde, Mano. Aqui atrás também, talvez no centro aqui, Alan Caldas, do Globosport.com. Hoje, o Cruzeiro está com 30 pontos em sexto lugar, está bem próximo, está bem próximo do objetivo e já está no G6, e até próximo do G4. Nesse período, o Grêmio, por exemplo, que vocês eliminaram, o Renato preferiu priorizar o mata-mata, eles ainda têm a Libertadores e estão bem adiantados no G4. Agora, o Cruzeiro vai ter três jogos entre as duas partidas da final, a Chapecoense, Bahia e Atlético Goianiense, times da parte de baixo da tabela. Você já sabe, já pensou se prioriza essa final da Copa do Brasil, já que está tão perto da vaga na Libertadores, ou se vai jogando as duas competições com força máxima? Eu penso que o Cruzeiro deve priorizar a final da Copa do Brasil, sem dúvida nenhuma. Conquista de título sempre é a parte mais importante. E como estamos próximos, vamos jogar duas partidas, certamente vamos estabelecer prioridades para isso. O que não quer dizer que não tenhamos a possibilidade de usar a equipe principal em alguns jogos, como fizemos diante do esporte Recife, no domingo passado, exatamente a rodada anterior ao jogo contra o Grêmio. Porque já estávamos com os jogadores recuperados, traçamos algumas estratégias. Agora temos uma definição dos locais dos dois jogos finais, vamos sentar com toda a nossa comissão, vamos fazer um planejamento a curto prazo baseado nessa realidade que temos especificamente para os dois jogos finais e os locais dos dois jogos. Aqui no fundo, também no meio, para o Reinaldo Rueda, técnico do Flamengo, Monique Danello, do Esporte Interativo. Rueda, na mesma linha do Mano, em relação ao planejamento para essas duas próximas semanas, você tem uma semana de trabalho, foi tudo muito corrido nessa semana. Qual é a sua estratégia olhando para esse primeiro jogo da final em casa? A gente sabe que tem a data FIFA que o brasileiro para, tem a primeira liga no meio da semana que vem, como você pretende aproveitar esse tempo agora para trabalhar um pouco mais, dar um pouco mais da sua cara, do seu jeito para a equipe? Boa tarde. Sim, penso que este espaço de tempo vai ser importante para seguir conheciéndonos, seguir evaluando o comportamento dos jogadores e saber que agora se van alguns jogadores a as seleções nacionales por a fecha internacional e tem que esperar como regressam e, de acordo com isso, preparar esse primeiro jogo, que é imediatamente ao dia seguinte à fecha internacional FIFA e isso vai marcar muito o que é a planificação do que é o equipe que iniciará esta final no dia 7. Mais uma pergunta feita pelo Twitter, pela hashtag FinalCopaDoBrasil. Essa é para o Manu. Manu, o arroba DJ Bruno César está te perguntando. Manu, o que você disse para o Ezequiel no intervalo de ontem para que ele voltasse outro para o jogo? Se enganam aqueles que pensam que temos todas as palavras suficientes para, no intervalo, modificar tanto o comportamento de um jogador. Os jogadores são experientes o suficiente para terem uma autoavaliação, às vezes saber que não estão tão bem, se concentrar um pouco mais no intervalo, buscar algumas informações importantes sobre a característica do jogo do adversário em relação ao seu setor para corrigir algum posicionamento e é isso que a gente faz. Nós temos cinco minutos para falar com os jogadores na prática no intervalo de jogo e não podemos falar de 30 coisas diferentes em cinco minutos porque os jogadores não vão assimilar 30 coisas diferentes em cinco minutos. Falamos coisas básicas, importantes para a equipe de um modo geral, pequenos detalhes individuais para um ou outro jogador, jogador, mas eles têm experiência suficiente para saber que algumas coisas eles precisam corrigir quando não estão tão bem. Gente, vamos para a última pergunta aqui da nossa coletiva. Logo depois, aqui, os técnicos, o Diego, o Tinga, vão atender vocês aqui no backdrop, aqui atrás, para todo mundo que quiser ainda fazer algumas outras perguntas, poder fazer aqui na zona mista. Está bom? Então, vamos lá para a última pergunta. Boa tarde, aqui atrás, à direita aqui. Rueda, por favor, Diogo Dantas, do Jornal Extra e Globo. Você, na primeira partida sem o Paolo, utilizou o Felipe Vizeu e depois, pelo brasileiro, testou o Lucas Paquetá. Queria te perguntar se para essa primeira partida da final da Copa do Brasil, alguma dessas opções já está na sua cabeça como definida, ou você, por acaso, poderia utilizar o Vinícius Júnior atuando ali entre os zagueiros com o Berrio e o Everton pelas pontas? Boa tarde. Sim, acho que é importante começar a trabalhar com o Vizeu e com o Paquetá. O Vinícius talvez se desenvolve melhor como extremo por esquerda e a ideia é estimular a esses dois jogadores e ver qual de os dois chega em um melhor nível para este jogo. Beleza, professor. Muito obrigado. Obrigado aos colegas, obrigado à diretoria dos clubes, aos convidados da CBF. Eles vão atendê-los aqui na zona mista, às perguntas que faltaram. Muito obrigado e boa sorte aos finalistas aí da Copa do Brasil, Cruzeiro e Flamengo. Obrigado. 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 Obrigado.